O que é isso que eu quero? Estou a ficar viciado nisso do afeto Viagens, melodias, guita, quito completo Mais energias não querem que isto dê certo Mas eu estou ok Vou seguir e fazer aquilo que eu sei Só faço isto para tocar em alguém Só invisto para tocar em alguém Vejo de cima está tudo a ficar certo O enganucina qualquer um gano negro Dói-me a cabeça só oi-se dinheiro, dinheiro, dinheiro Tenho a certeza que o futuro é dinheiro, dinheiro, dinheiro Mão a minha, mama disse-me Faz o que tu quiseres, tu quiseres Eu só quero voar um dia, voar um dia Vai para onde tu quiseres, tu quiseres Às vezes penso que eu não vou conseguir Mas eu comecei e quero levar a hate Eu pensava que isto era só bolir Mas tem muito mais que existe, é o game Lá só nem nasci, vou voltar assim E assim que eu nasci, não deixa mentir Eu estou de pé, I keep so fly Eu estou dizendo, só vejo o sky Sinto a ver-te, só quero mais Não tenho teto, só vejo o sky Saza, saza, dá-me as asas, asas Põe-me no sítio certo, onde eu quero estar A sério, passa, passa, dá-me a passa, passa Abra, busca, notares É assim que eu quero estar Viver, sonhar, correr, viver, celebrar, morrer Viver, sonhar, correr, viver, celebrar Viver, sonhar, correr, viver, celebrar Viver, ser, mágo... Viver, ser, mágo... Viver, ser, mágo... O que é isso?